galera chegamos aqui no novo trapiche é trapiche santa em leite e aí eu mostrando para vocês estou dando uma caminhada aqui vou mostrar para vocês aí um pouco desse trapiche novo trapiche legal esse chapariz aqui logo na entrada ficou bem embolado né bem transado que eu quero dizer aqui olha aí a direita a direita tem essa entradinha aqui ó legal aqui muitas árvores aí olha legal gosta que bacana bem bolado bem fresquinho aqui embaixo o negócio jóia dá uma olhada aí bora caminhando aqui vamos lá mostrando para vocês aqui ó galera tomando banho ali tem um somzinho tudo meu amigo aqui vendendo um show peixe de fruta né meu amigo é bem fresquinho aqui tá jóia isso aqui aí tem as lixeirinhas aqui ó legal é um negócio bem joinha aqui um vento que bate aqui um espetáculo isso aqui viu tá muito legal esse trapiche aqui pessoal e caminhando vamos caminhando olha as famílias aí caminhando aqui olha e as famílias aí uma família bonita essa família olha que família linda olha estacionamento aqui exclusivo aí para idosos deficientes autistas muito jóia mais estacionamento para ali e continuando andando aqui ó esse pia fica ao lado dessa dessa adutora de coleta água que coleta água aqui da caesa csa agora né e olha aqui e vamos caminhando aqui aqui ó e aqui tem esses esses abrigos aqui ó jóia vários abrigos e aqui tudo estacionamento você pode chegar e colocar o carro aqui ó vamos caminhando então mostrando aqui para vocês mostrando esse lado aqui essas plantas aquáticas muita planta aquático aqui ó e ali tem um restaurante né restaurante fluvial aqui ó e aqui chegando aqui ó e esse pórtico aqui ó e aí bonitos lugar aqui para bater foto self aqui ó e aqui ó e aqui ó e aqui ó e aí pessoal esse canteiro central aqui ó ficou bem bonitinho isso aqui bem organizado e aqui do lado olha você tem um restaurante divino amazonas restaurante flutuante muito joinha aqui ó e aqui no meio vocês podem ver só como ficou bem bolado aqui fizeram um sistema de pergolado pergolado aqui ó pergolado rojoia vamos caminhando então mostrando para vocês aqui ao lado desse caudaloso rio amazonas cara só o amapá mesmo tem essas coisas maravilhosas aqui né banhado pelo rio amazonas olha aqui olha aqui olha aqui olha aqui quem tá voando aqui ó uma gaivota aí pessoal olha aqui que legal cara propaganda aí do equinócio o cara isso aqui ficou top ficou top vamos caminhando que eu tô aproveitando e tô caminhando que eu gosto de caminhar mais um pergolado aqui olha aí canteirinho bem arrumado aqui ó e ao lado aqui atraca várias embarcações caminhando aqui vamos caminhando vamos caminhando e caminhar eu aproveito para caminhar e aqui é um lugar ótimo para se caminhar com esse vento aqui esse sol pô que legal e o sol de 16 horas não tá quente né esse vento ajuda né o calor mostrando aí para vocês olha aqui joia joias luminárias bem boladas cara olha aqui vamos caminhando vamos caminhando galera caminhando comigo aqui olha lá vamos lá mas aqui na frente tem a propaganda do deck do curiau que também foi revitalizado lá né depois a gente mostra pra vocês aqui pelo seu vision top mostrando aqui olha ao lado ali várias embarcações e ali a avenida pera rio mais um tec aqui foi isso aqui mais tarde lota pessoal mais tarde lota né vamos caminhando aqui olha aí o rio aqui no meio a extensão de água aqui a gente tem a propaganda também do museu sacaca já mostramos pra vocês o rio aqui no meio a extensão de água subindo aqui aqui no meio você tem essa circunferência aqui esse espaço onde o pessoal vai ficar aqui andando de skate de patins bicicleta falei pessoal amapá joia joia e vamos entrar aqui vamos entrar aqui nessa passarela uma passarela de concreto de piso né aqui com essas bordas de madeira vamos tentar chegar até o final lá vamos lá é pra caminhar pra caminhar vamos lá vem comigo como diz o pessoal né vem comigo vem comigo vamos lá caminhando aqui aí tem essas entradas aqui olha essas entradas tá vendo aqui olha uma embarcação aqui é um ferry boat realeza decorado aqui ali do lado você vê a fortaleza São José de Macapau puxando aqui pra vocês essa belíssima fortaleza essa belíssima fortaleza outro pier ali do lado e a gente continua aqui caminhando que é um lugar onde a Ancora Vares ataca várias embarcações mas mostrando pra vocês lá distante pessoal olha não sei se dá pra vocês perceberem vamos tentar prosseguir olha navios vários navios ancorados lá certamente esperando o momento pra entrar a entrar aqui no braço esquerdo do rio Amazonas vamos até o final vamos até o final o importante é chegar até o final eu quero mostrar pra vocês tudo vamos lá não vou deixar de mostrar pra vocês toda essa passarela do deck aqui um novo deck Santa Inês vamos lá pessoal vamos lá essas entradas aqui olha o que vocês estão vendo certamente são as entradas onde ficam as embarcações né o pessoal descer pra desembarcar e embarcar mercadorias vamos lá esse é o seu vision top mostrando aqui a nova estrutura o novo pier Santa Inês aqui na orla de Macapá vamos lá chegando já ao final vamos caminhando vamos até o final até o final é uma boa caminhada bem revigorante uma caminhada que fortalece galera que gosta de caminhar esse é um lugar top olha lá olha lá pessoal esse mergulhão bem ali olha olha aí pessoal esse mergulhão olha lá olha lá tá dando pra ver? olha lá olha olha o mergulhão lá ele vai voar agora vai voar vai voar a gente vai pegar o voo dele a gente vai pegar o voo vamos pegar o voo lá vai lá vai lá vai aquele mergulhão olha lá lindo 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 então é isso pessoal aqui é o final do pier Santo Inês chegamos ao final olha de onde nós viemos nem longe aqui já é os restos uma velha estrutura é isso pessoal mostrando pra vocês aqui o nosso vision top e mostrando pra vocês um pouco lá tá aquilo que o Amapá tem de bonito né e essa é uma das estruturas olha tá de parabéns tá tá de parabéns aí a galera que bolou isso aqui estrategicamente pra receber né as embarcações tá pro pessoal né passear aqui a noite e tudo mais muito bom agora é claro né pessoal pô o Brasil é que tem sabe a gente a gente encontra de vândalos meu amigo pessoas que não querem bem né no Brasil gente que só vem roubar saquear infelizmente mas a ideia tá boa essa parte aqui de madeira embora seja de de uma madeira bem né forte logo logo isso aqui vai tá tudo abaixo que a gente já conhece a história tá então galera essa foi a nossa caminhada aqui hoje mostrando pra vocês esse pia dê aquele like se inscreva no nosso canal compartilhe galera muito obrigado um abraço até a próxima